Bom dia, bom dia, boa noite. Eu sou a Ana Paula. Eu sou a Caroline. Sim, hoje estamos aqui para falar do sistema escolar psico-brasiliano e italiano. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o sistema educacional na Itália e no Brasil. E não só isso, mas também falar sobre vocábulos, sobre termos referentes a esse assunto. E é chegado o momento, não só que os bambinos tornem à escola, mas que também os adultos começam a aprender, a seguir os próprios sonhos, não? Se o teu sonho é aprender português, agora é o momento. E o mesmo vale para os brasileiros que têm o sonho de aprender italiano. O mesmo vale para os brasileiros. Agora é o momento de você começar a aprender italiano. italiano, porque é interessante que vai muito além, né? Aprender italiano de forma natural, que é essa a minha proposta com a Itália e com a Ana Paula. Vai além de somente aprender o italiano em si, de palavras, estruturas, gramática. Mas vai também no inserimento à cultura, para que o aluno possa viver, se tem o sonho, por exemplo, de viver na Itália, para que entenda como funciona o sistema italiano. Ou viver na Itália mesmo, estando no Brasil, entrar ali na cultura. E qual é o sistema scolastico, qual é o horário de estudo, porque é totalmente diferente do que o da Itália? E então é importante também abrir a cabeça, não só com a gramática, mas com a cultura de aquele povo, principalmente os brasileiros, e hoje falaremos em português, como pensam e como estudiam os brasileiros. Uma coisa interessante é quando inicia o ano scolastico, por exemplo, cê a diferença entre o Brasil e a Itália, não? Tem a diferença, por exemplo, a diferença inicial é de quando começa a escola num país ou no outro. Em Brasília inicia a gennaio e finisce a dicembre, é o ano corrente, é o ano scolastico, mas a gennaio, da fine novembro, fino a inizio febbraio, cê são as vacanças estives, não? Então, no início febbraio inicia a escola. E em Itália, a escola inicia a setembro e vai fino a giunho. Inizio a giunho, mais ou menos, inicia as vacanças estives. É, começa as férias de verão no começo de junho, então a escola vai de setembro até junho. Em junho começam as férias de verão, porque aqui o verão é nesse período, e vai até comecinho de setembro. Perfeito, é isso mesmo. E aqui, assumi muito o sistema italiano. Vi dou um exemplo, eu tenho três gemelhinhos, e meus filhos fazem o cumpriano de aprile, eles estudam aqui na Itália, e depois do asilo, não lhes eu meti na prima elementária, porque faziam seis anos de aprile, e lhes eu fomos fazer um outro ano de asilo. E no que diz respeito à Itália, qual é o nome dessa escola que você tem que procurar, caso você tenha filhos, por exemplo, nessa faixa itária, né? De zero a cinco anos, se for de zero a três anos, a escola que você vai procurar, né? Que seria a creche, digamos, aqui é chamada asilo nido. Ou simplesmente nido, nido em italiano significa ninho. Então, asilo nido seria essa escola, essa creche, né? Para crianças de zero a três anos. Dos três anos aos cinco anos, tem a escola materna. Escola materna. Asilo nido, escola materna, fazem parte do que em italiano se chama escola dell'infancia. Então, da i bambini, da zero a i cinque anni. Asilo nido, escola materna. Na Itália, é muito comum vocês ouvirem. Primeiro lugar, essa parte, né? Esses, aqui no caso da Itália, são oito anos, são divididos em duas escolas. Então, é la scola elementare, que é do primeiro ano até o quinto. Então, é la prima elementare, la seconda elementare, terça, quarta e quinta, tá? Então, a criança começa com seis anos e vai mais ou menos até os onze anos, os dez anos. Na escola elementare. E é interessante essa questão de quando a criança vai iniciar, porque, como a gente estava falando antes, né? No Brasil, depende de... Aqui, né? Você falou dos seus filhos, de quando você os inscreveu, né? De acordo com a data de nascimento, ele entra num ano ou numa escola ou em outra, né? Num ano ou em outro. E aqui é o seguinte, quem faz aniversário, como a escola começa em setembro, então, a partir mais ou menos de agosto, se a criança faz aniversário de agosto pra frente, começa naquele ano, né? Se tem que começar, por exemplo, la prima elementare, que é o primeiro ano do ensino fundamental, digamos, aqui na Itália, então, a criança que faz aniversário a partir de agosto, pode entrar nesse ano até mais ou menos dezembro. Aí, se, por exemplo, a criança faz aniversário em janeiro, em fevereiro, em março, e você quiser inscrever o seu filho naquele ano, pra começar o primeiro ano, né? Se ele vai completar seis anos nesse período aí, aqui se diz fare la primina, ou seja, é o antecipatário. Então, quando a criança entra um pouquinho antes na escola, um pouquinho antes de completar seis anos, por exemplo, é, se diz, né, que quel bambino fa la primina, ou ha fatto la primina. Então, aqui, o ensino fundamental, né, chamado escola elementare, sono cinque ani, a partir dos seis anos da criança, e aí, depois, ele passa para a escola média, que sono tre ani. Então, são cinco mais três. Scuola elementare e scuola média. Então, o aluno fala a prima média, a segunda média, a terça média, o que no Brasil seria o sexto ano, o sétimo ano e o oitavo ano. 12, 12 e 13 anos, né? Un'altra coisa interessante que c'é de diverso tra Brasil e Italia, no sistema escolar, é que em Brasile, ogni ano da escola, diciamo, elementare e média italiana, ogni ano, em questo período, em Brasile, se cambia a maestra, se cambia l'insegnante. Sono insegnanti nuovi, e allora, il bambino che sta diventando preadolescente, ha, di un lato buono, perché sta sempre cambiando persone nuove, no? Non c'ha questo fatto di socializzare, é muito più aberto. Di un outro lado, é un po' complicato, porque quel filo, sai, quel professore que te segue, já da elementare, e ti conoce, conoce a tua família, sa chi sei, non c'é questo... Solo se tu leghi molto, comunque, alla professoressa, e poi la ritrovi in un'altra classe, ma comunque la saluti, la vedi, perché se no, non c'è quella continuazione, questo è, sarebbe, é importante, io vedo qua in Italia la differenza, é importante. E un'altra cosa, é che in Brasile non c'é la prova orale, noi facciamo tutto scritto, magari per l'inglese, o per lo spagnolo, le scuole che fanno lo spagnolo, fanno qualcosina orale, ma normalmente in Brasile é sempre tutto test scritto. E questo é molto divertido. É vero, Carol. In effetti, questi due argomenti che hai citato, sono molto, molto interessanti. Aqui in Italia, gente, o pessoal, as crianças che entram in scola elementare, esses cinco anos que eu falei, ele fica, a criança fica con os mesmos professores e con os mesmos colegas de classe. Non muda. Mentre in Brasile si cambia, ogni anno sia l'insegnante, sia e compagni di classe. E isso que você também comentou sobre, esqueci, o que você falou no segundo? Il testo orale e il testo scritto. Brava. Solo scritto. Io acho, assim, molto interessante, molto positivo, questo sistema italiano, che qui ha la prova scritta ma è principalmente oral. Então, os italianos, pensa bem, gente, no mundo, são conhecidos por pessoas que se exprimem bem, né, são bons, articulam bem, falam bastante, inclusive com gestos. Eles, desde pequenininhos, são treinados a se comunicar oralmente. Então, aqui, as provas com maior peso são as provas orais. Sim, sim, sim. E leva até, a professora já prepara ele na elementar, na escola elementar, porque leva ele até a faculdade, né? É ótimo isso, eu acho que é um ótimo treinamento, começar, né, focar no oral. Mais até do que no escrito. E é interessante que normalmente eles sentem mais dificuldade no escrito do que no oral, porque eles são tão treinados a falar, né? Eu não sei se são todos, mas eu já vi muitos amigos dos meus filhos, dos meus filhos, não, explicar assim, eu sei, mas aí na hora de escrever, porque é o foco, depende de onde é o foco, e a gente, eu imagino que a gente tem mais facilidade no escrito, né? Assolutamente. Eu, quando meus filhos sono vencidos à escola, quando eu iniziato à escola elementar, mi hanno detto, guarda, mamma, dobbiamo fazer a prova, né, porque se diz a prova, o teste oral, mas em Itália não se diz testar, c'è proprio um nome, como se diz em Itália? Interrogazione. Interrogazione, sim, me dimentico sempre. Ah, me devo preparar, mamma, e essa questão de memorizar também é bem interessante, porque aqui as crianças memorizam poesias, textos, é engraçado que às vezes conversando com o meu marido, ele cita alguma coisa da Divina Comédia, eu falo, você lembra? Odri, promessa esponze, não? Gente, por quê? Porque na escola teve que memorizar, e isso é muito importante também, agora a gente entra no nosso assunto aqui, na nossa matéria sobre aprendizado do italiano e aprendizado do português. Como a gente memoriza? Com a repetição, então, se você está estudando italiano, se estude portuguesa, não serve em parare ou na volta a escolha sentir, sentir, ou ascoltar uma volta a escolha ou fazer uma só a lecção, precisa repetir, para memorizar, precisa repetir, existem sistemas para que isso aconteça, para que isso seja feito. Então, a Universidade em Itália é uma instrução superior, que é a Universidade, e depois o Master, que seria pós-graduação, e o doutorado, que seria o nosso doutorado, mas antes disso, depois que, depois a escola elementar, a escola, a escola média, que são, se fala, a escola superior, que são cinco anos de duração, então, temos a escola elementar, cinco anos, a partir dos seis anos da criança, cinco anos, cinco anos, escola média, entre três anos, total oito anos, que seria como, como, né, no Brasil, o ensino fundamental, e depois desses oito anos, para a escola, escola elementar, e a escola média, que é a escola superior, que são cinco anos, e ali, a criança, o adolescente, no caso, que entra mais ou menos com uns 14 anos, de 13 para 14 anos, ele pode escolher que tipo de escola ele quer fazer nessa escola superior, então, ele pode fazer, por exemplo, escolher, né, um liceo, que se divide em várias sessões, digamos, várias, varingirizzi, se diz aqui na Itália, artístico, clássico, linguístico, musical, e xenquífico, e por aí vai, ou então, ele pode escolher um instituto técnico, que também são cinco anos, e o prepara, né, ele pode escolher entre esses dois setores, econômico, tecnológico, ou ele pode escolher o instituto profissional, que ensina uma profissão, que pode ser indústria e artigianato, ou serviço. Então, aqui, na escola superior, e quando a criança, o adolescente, tem de 13 a 14 anos, ele tem mais essa possibilidade de escolher, né, que rumo seguir, o que ele mais gosta, enfim. E, normalmente, o instituto técnico funciona assim, eles fazem dois anos, de, independente ali, da escolha, né, do indiriz, eles fazem dois anos, assim, generico, e aí, os demais três anos, eles escolhem qual a especialização deles. E essa parte, volevo dizer, que é uma espécie de, que é normal, no? No período de adolescência, tra 12 e 18, sei no limbo, cioè, não sei nem pequeno e não sei nem grande, não sei nem pequeno, não sei nem pequeno, não sei nem bruxo, não sei nem bello, nem brutto, não sei nem limbo. Então, não sei nem, a escola é assim, não sei nem na escola primária, não sei nem, nem universidade, não sei nem, nem, não sei nem, os 18 anos, que já fazem os esame para ir à universidade, está ali, se chama, insínio secundário, que, sei da 12, 12, 13 anos, fino aos 18 anos. E, em, em, esse período é o período mais importante, como em Itália, é o período que te fornerá para escolher, depois, ou universidade, ou a escola técnica que quer entrar, é um momento, é uma escolha fundamental para depois poder escolher uma universidade justa, não? E, como em Itália, é sempre, o liceu é o momento mais importante onde deve escolher bem para depois não sbagliar na universidade. Muito bem, e agora é só, agora a gente gostaria de introduzir, de explicar alguns termos relativos à escola, né, alguns vocábulos em italiano, para os brasileiros e em português para os italianos. Então, agora é o momento de falar um pouco, de fazer um exemplo dos vocábulos, dos termos que riguardam este argumento. A direitura, colocou ordem na escola. Essa mesma frase em italiano fica La preside ha repristinado l'ordine à escola. La preside ha repristinado japonese e me ha enseñado a memorizare e a imparare e a impararei verbi. La mia maestra italiano era japonese e me ha enseñado a memorizare e a impararei verbi. Sobre professores, professor, professor em italiano. tem também mais de um termo para se referir aos professores. Na escola, lembra que a gente falou sobre a escola elementare? Lá, as professoras são chamadas maestra ou no plural maestra e a partir da escola média, a partir daqueles três anos, lembra a criança a partir dos onze anos, adolescente, escusate-me, braga-se, o professor é maestra até a quinta elementare e professor é dopo. Isso até a universidade, até o pó, após, enfim. Então, enseñante é um termo mais generico, é quem ensina alguma coisa. Então, tem esses três termos em italiano. Enseñante, maestra ou professore ou professoressa. Mas não sei que é verdade que a minha professoressa de português era giapponese? Imaginava, porque a criado, a escrita lei esta frase e me ha fatto sorridere. Infatti, era proprio giapponese, era proprio bravíssima. Cioè, era uma de queiras professoresse, sai, que te prendeva proprio la mano e te insegnava, mas me han ensinado todos os tempos. Eu me lembro, estava em terça elementare, terça série, tercera série. Mas sai, o sistema scolastico giapponese é um exemplo, é é bastante da Napoli da Napoli da Napoli, da squadra, no? E qualcuno lhe ha chiesto, o jornalista, l'aereportista, lhe ha chiesto, cosa chiede a San Gennaro, perché lui era alla messa o la festa de San Gennaro a Napoli e lui se encerrada ha detto Sono giapponesi, tipo, che cosa chiede a San Gennaro? Sono giapponesi. Ok, adesso la prossima frase. La prossima frase, o bedello da scuola organiza sempre o patio da scuola. A mesma frase in italiano fica, il bidello organiza sempre il cortile della scuola. Il bidello organiza sempre il cortile della scuola. É interessante questa, il bidello, no? Bedeo. In portoghese al tempo, non lo so, forse è ancora così, in Brasile i bambini hanno l'abitudine di chiamare sia per esempio i genitori, i miei amici, sia il bidello che ci ucia, no? Che sarebbe zio, zia. Quindi al tempo mio noi chiamavamo il bidello ci u a ci ucia, o tio, no? Dio, dia. Aqui na Itàlia non, gente, o pessoal non chiamano il bidello di tio, o tio. Qui ne bidello. Ok, prossima frase. Os amigos da escola são importanti para a vida di un o di un studente. I compagni di classe sono importanti nella vita di uno studente o di una studentessa. Ecco la differenza, no? In portoghese la parola rimane invariabile e studenci, quindi se è il genere maschile è un studenci, il genere femminile uma studenci. In italiano muda, quindi è uno studente no masculino e una studente no femminino. E compagni di classe, a gente tem o costume de falar os amigos da escola, né? Poderia ser em italiano liamichi, no? Liamichi di escola, mas normalmente quando são os amigos da classe diz, é normal dizer e compagni di classe. Liamichi são aqueles com quem são mais sono più legati, né? Tem mais ligação. In Italia existe aspecto, perché sono colleghi di lavoro, sono amici intimi, amici, amici, poi sono compagni di classe, di classe. Vero. Vero? Ok. Hoje a lição de história foi muito difícil. Em italiano a mesma frase fica, oggi compito de história era difícil, né? Compito seria a lição, né? O dever de casa ou a lição. Então, oggi compito de história era difícil, né? E abaixo tem um falso amigo aí. Hoje a aula de história foi muito difícil. Isso, em italiano aula é lezione, então essa frase em italiano fica hoje la lezione de história é stata difícil. Hoje la lezione de história é stata difícil. Agora a gente vai ver um outro falso amigo que tem a ver com aula lezione. Olha só. Todos os alunos irão para classe 7A. Tutti li alunni andranno a laula 7A. Tutti li alunni andranno a laula 7A. Comunque a questão aqui, olha só, alunos, né? No plural em italiano, aluno é aluno, tem dois n's, então dá aquela puxadinha na pronúncia do n, no caso, no plural fica alune. E olha só, a classe como em local físico é aula em italiano, aula. Por outro lado, classe é, por exemplo, a 7A, digamos, La terza bi é una classe, que é linceme di studente. O grupo de estudantes em italiano é classe, porém, o local físico, a sala de aula se diz aula. Sim, olha só o falso amigo, né? Sim, em português, aula é lezione, em italiano, aula é a classe, é o local físico. Sim, verão. e se pode dizer classe em italiano e português, não? Para o insieme de bambinos, de meninas, de estudantes. Sim, sim. Então, uma pergunta, por exemplo, então, que ano você está? Estou no terceiro, né? Aqui se pode dizer que classe você faz faccio la terça. É verão. Ok, a próxima frase, meu caderno de matemática está na minha mochila. Il mio quaderno de matemática é nello designo. Il mio quaderno de matemática é nello designo. Então, olha só, caderno é quaderno. Quando a gente tem o que no italiano, o tem que ser pronunciado. Então, é quaderno. E matemática, o T não tem esse T que a gente costuma dizer muitos de nós, nem todos. Eu, por exemplo. É matemática. E designo é mochila. Eu estava rindo, Carol, porque eu penso no meu filho, o Matheus para brincar, ele fala assim, mamma, não sou dovela minha mochila. Para zoar, para falar de lo designo, de lo designo. Porque o C-H-I ou C-H-I em italiano tem o som de qui e de que. Mas o nosso mochila, em italiano se diz designo, designo, sonzinho explosivo, no Z. esses pequenos accorgimentos impari estudiando. Sim, andando a escoltar soprattutto. Eu digo, sentendo uma música, ogni tanto, deve estudiar, deve mettere lì, repetir com as palavras, com as palavras, falar com os companheiros de estudio, falar com o grupo. O grupo que eu proposto é insieme à professora Ana Paula de Pácio com o seu grupo de brasileiros. E tra o grupo de italiano com o grupo de brasileiros nós falamos e os brasileiros tolgono os dúbidos dos italianos e os italianos tolgono os dúbidos dos brasileiros. E così não tivete né paura né timidez, é um grupo que pode insieme imparar todas e duas língües. Se cresce insieme. Os livros são uma livraria da escola. Em italiano a mesma frase é os livros se trovam na biblioteca da escola. Os livros se trovam na biblioteca da escola. Se trovam literalmente se encontram. É muito usado dizer dessa maneira em italiano. Quindi livre se trovano o tro é a sílaba tônica é a primeira sílaba então é se trovano trovano não trovano e livre se trovano na biblioteca da escola. Próxima frase tenho vários lápis para desenhar e escrever. em italiano fica o diverso matite per disegnare e per scrivere. O diverso matite per disegnare e per scrivere. Matite lápis no plural. Se fosse um só seria maquita maquita maquite A caneta azul está em cima da mesa. Em italiano é la pena blue é sul tavolo la pena blue é sul tavolo em cima é su é a preposição su em italiano e aí pena tem dois n's ela forçadinha na pronúncia la pena blue é sul tavolo Nunca gostei do barulho do apagador quando a professora cancelava o que tinha escrito na mesa Anche questa é biografica Carol Sì Hai la tua firma Puoi imagina In italiano fica Non mi é mai piaciuto il rumore del cancellino quando la maestra cancellava ciò che aveva scritto sulla lavagna Non mi é mai piaciuto il rumore del cancellino quando la maestra cancellava ciò che aveva scritto sulla lavagna Portanto cancellino é un apagador e lavagna lavagna o aberto adesso in italiano non costuma te se sono nasa o lavagna è lavagna é a losa Quando lo studente di portoghese può sentire sia lousa lousa è il modo corretto di dire lavagna però può dar si senta anche lousa manda un po manda un po parola di un gen da professora o pro an anche qui qui aqui também eles costumam chamar as professoras lembra maestra é até o quinto ano e depois do quinto professore professore eles também chamam prof a prof se for no usare o nome da marca aqui se diz bianchetto bianchetto da palavra né provendo da palavra bianco branco bianchetto em português diz também branquinho né impresso branquinho próxima frase com a régua faço desenhos geométricos em italiano fica con il righello faccio desenho geometriche con il righello faccio desenho geometriche olha aqui righello gh e tem o som de g é o som do g duro se não tivesse aquele h seria g como geometriche então sem o h é explosivo geometriche com o h é g como no caso de righello que é régua ah é com junto ao termo da nossa direta nós chegamos ao fim da nossa da nossa live e a Carol está com as inscrições abertas agora para o curso de português né se falava uma coisa sim volevo aproveitare para dizer que se ainda não não se inscreve se você quer conhecer e ver como funciona o curso de português se você é brasileiro que ama italia e gostaria de aprender italiano de forma natural mas que seja definitiva e gostosa né entrando na cultura da Itália para poder viver a Itália ou viver na Itália você está no lugar certo e você pode também participar do evento que nós teremos no final do mês de setembro Vita em Festa que seria o viver em italiano em festa vocês vão ver como aprender italiano de forma natural definitiva para você poder viver a Itália está convidado as inscrições ah e o conteúdo desse evento tem muita coisa muito conteúdo mas é secreto dessa vez não estará no YouTube não estará nas plataformas é secreto é exclusivo para quem se inscrever quem não se inscrever vai ficar de forma e se você ama a Itália você vai se inscrever porque tem coisas ali imperdíveis a Nória a Vista do Chiamo nossa do Chiamo que aqui está com nós que te ha seguido em direta em festa direta então um beijão para todo mundo que esteve aqui e nos acompanhou aqui nessa live e te vejamos te vejamos próximamente um beijão obrigada a todos beijos obrigada